Fala galera, beleza? Aqui é o Kizomba e vou hoje dar uma dica aqui no Paragon pra vocês. Pra vocês que tem dúvida em que lane vai um determinado herói. Um herói novo lança, você não sabe que lane vai. Um herói antigo mesmo, você não sabe que lane vai. Você vem aqui jogar. Ó, solo contra E-A. Bota aqui em veterano, que é o nível mais alto aqui, ó. Fica aqui em jogar. Fica em jogar. Vai abrir o saguão. Você escolhe qualquer personagem, vamos escolher a personagem nova aqui. Cadê? Fingindo que a gente não sabe que lane ela é. A Zinx. Ó, começou a partida. Bot no teu time, bot no teu time, né? Você fica parado na base aqui. Comprar as cartas que você quiser. Isso não interfere em nada, né? Essa dica. Tá um tempo. Fico olhando os bots. Os bots vão se posicionar, ó. Com o tempo, os bots vão se posicionando nos lugares. E a lane que sobrou aqui foi qual? A lane da esquerda aqui, ó. A hard lane. É a lane que eu devo ir com essa heroína. Descobrimos qual a lane certa pra essa heroína, viu? De uma forma fácil, simples. Sem perguntar a ninguém. Agora vamos testar com outro personagem. Vamos sair. Você pode sair aqui a hora que você quiser. Que é um... A partida que não vale nada. Não gasta XP nem nada. Vamos testar aqui com... A gente está aqui com o Revenant agora. A gente está aqui com o Revenant agora. Opa, qualquer habilidade, compra qualquer carta, fica aqui esperando os bots se posicionarem Vamos descobrir qual a posição do Revelante aqui para a posição correta do Revelante Os bots estão se posicionando, qual a lane que sobrou, aqui é a da direita, o Ampeji foi na jungle, a suporte está vindo comigo aqui, e a fei, e eu estou aqui, a rota da direita na lane certa que eu devo ir Eles deixam a lane certa aqui os bots, sempre que está funcionando esse esquema, tomara que para vocês também funcione Vamos testar com mais um agora, sai da partida Vamos testar com um novo agora, o Worth Vamos descobrir que lane eu vou com ele, vamos ver se funciona dessa vez também Opa, qualquer carta, qualquer habilidade, você upa, é só para teste meio Espero os bots se posicionarem Olha lá, a rota que ficou livre para mim é a rota do meio A rota do meio, então ele é a mid lane Então a rota correta dele que eu devo ir é a rota do meio, claro que isso na gameplay não se aplica 100% dos casos, né? Porque vai ter gente que vai vir na tua rota aqui no meio, ficar lutando, é melhor você ir para outra rota que está vazia do que ficar Tentando jogar na rota do meio, tentando jogar na rota do meio, só porque eu disse que é a certa, né? Pelo time adversário também você descobre qual é a rota certa aqui, ó O alto é a mid, ó E é isso aí pessoal, isso aí que eu queria mostrar para vocês Tem como descobrir qual é a line certa, valeu, falou Tchau, tchau Tchau Tchau